Música Presidente da República promulga a proposta de alteração Lei Comissão Anticorrupção. Presidente da República, José Ramos Horta, sexta-feira, promulga a proposta de alteração da Rua. Lei Comissão Anticorrupção nº 1, Bararim, Rocia, Lourão Salão se limpa fulho em julho, deve aprová-lo no seu Parlamento Nacional e fulho em quator. Se festado considera alteração Lei referida a Diacliu, mas que retém a aprovação do seu Parlamento Nacional ou de maiores simples, também deve normalizar o serviço comissário Cacnian. Lei alteração Cacnian promulga a proposta de eleição, de maiores simples. Diacliu, fácil, eu também te dirá ainda que democracia é frágil, politizando o Bararim, nem o todo politiza, não é normal, tentação não é normal e a democracia não é do Né. Então, Diacliu, o Bucan, pode haver sistema, deve haver fácil. Também o governo tem uma decisão para resolver, bloqueio, não é? Hala emenda para eleição para o comissário Cacnian, ele ouça maioria simples. Para que tal vale complicação? Eu concordo, maioria simples. Quando elege cargo, selo, gruma, tem que buscar consenso do Né. Mas, tanto concordo com o governo e a decisão. O Parlamento Nacional e o seu reunião plenária aprovam a Lei referida Luziano Ameral, Lairi Comunista, LGMN.